Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Um brinde, busca o cara, mas tá suave, final de semana Tirando o andar de bacana, tô na balada, só com as gata Filma aí quem desacreditava, não tamo bó, tamo excelente Vai vendo, acompanha a gente, é o Bin Laden e o Lucas Loco Com o sinal que tá girando o mundo Faz o famoso sinal do Ronaldinho, faz o famoso sinal da Rangloze Vem, faz, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Um brinde, busca o cara, mas tá girando o mundão Gira o do olhar, parado, não tem quando eu posso ficar Gira o volante do golfe, chapão, agora vou girar o volante do jaguar Gira a catraca de fuma disque, enrola o cabo de uma bandite Gira o taco de ceia embolado, na mesa que a bandida não resiste Gira a postagem, gira o comentário, gira o comentário Gira o comentário, gira o comentário drones Gira Gira o senhor Gira o cara Gira Gira E fala pra elas Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável